A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que eu me decida ir, amor Se nublar é sinal que água vai cair Bem-estar é só uma pausa nessa dor Viver só sempre foi a condição do ser Vou seguir bem ao largo da política Enfrentar toda a contramão da história Desconheço o viva alma sem cólera Não me afogo em um mar de fúria Sempre fui daqui, eu já tive amor Madri, Rio, Bahia, Síria, Brasília, Sampa, o Belô Eu já fui daqui, moro de favor Pareço idiosincrático, sou mesmo anacrônico De andar De andar De barabara De oranda De barabara De oranda De barabara De oranda De andar De andar Sempre fui daqui Eu já tive amor Madri, Rio, Bahia, Síria, Tóquio, Sampa, o Belô Eu já fui daqui Moro de favor Pareço idiosincrático, sou mesmo anacrônico 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 Legenda Adriana Zanotto